Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Miguel Brito, eu gostava de, enfim, que se for possível esclarecer como é que se prestam cuidados de saúde se eventualmente não existirem as infraestruturas. É necessário os recursos humanos, mas também é necessário as infraestruturas. Portanto, não considero que se trata de fazer apenas propaganda, é absolutamente indispensável e se isso não acontecer, os Srs. são os primeiros a criticar. No que diz respeito à deslocação, às consultas do serviço convencionado, evidentemente que todos os utentes que têm situações que podem ser atendidas a nível do Porto Santo deslocam-se por sua escolha, por escolha pessoal, à região autónoma da Madeira. Isso acontece precisamente com o mesmo sucesso com o que acontece na Madeira. Portanto, qual é a solução que o Sr. Deputado proponha? Que as pessoas do Porto Santo, os utentes do Porto Santo, tivessem um regime especial, toda a população? Eu gostava que se me pudesse esclarecer, agradecia. Obrigada. 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 Obrigada.